Olá meus amigos do canal da Classe de Carros, hoje eu apresento para vocês, esse aqui é um Uno Mille 1.08 válvulas, versão economy, veículo flex, ano 2011, vamos ver com os detalhes, o carro está muito bem conservado, os faróis dele são halógenos, dá uma olhada aqui na lataria, acabou de ser polido, está muito novo, o veículo tem manual e chave reserva, certificado de garantia de procedência, os pneus estão novos, calotas também novas, A do 13, perfil do pneu 165 barra 70, veículo a duas portas, vamos ver a parte interna dele, uma olhada aqui na parte interna, é um carro que abrange muito bem a economia e o baixo custo da manutenção, vou mostrar aqui a parte traseira primeiramente, os bancos são revestidos em tecido, Câmbio dele, manual de 5 velocidades, tem desembaçador, ar quente, vou ligar o painel aqui para vocês verem, ali está a quilometragem, direção é mecânica, vamos olhar aqui no acabamento interno, veículo muito novo, Bem conservado, você que procura um carro para uso diário, veículo para lazer, para uso comercial, é um carro que vai satisfazer muito bem, abrange muito bem a economia, o baixo custo da manutenção, Veja ali a parte traseira dele, uma olhada aqui no design, está querendo saber o preço desse carro? É só acessar nosso site, vocedecarro.com, aqui você tira todas as suas dúvidas com os de nossos construtores, lembrando que fazemos trocas e financiamento. Uma olhada aqui no interior do porta-malas, esses bancos são rebatíveis, se consegue aumentar o espaço dele. É, meus amigos, está procurando um semi novo de qualidade, com baixo custo da manutenção, ótima economia, veículo para uso diário, para uso comercial, Esse é o carro para você, é um Uno Mille Economy, 1.08 válvulas, veículo flex, ano 2011, você vai encontrar esse carro aqui na Clássica Carros, Rua Carolina Florença, no Guanabara, em Campinas, nosso telefone, 3243-6665. E acesse nosso site, vocedecarro.com, é amigos, essa é a Clássica Carros, negociando veículos e fazendo amigos, vem para a loja, vem!